E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TerrorSauro. E no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Mega Drive por dia. E o jogo da vez é... Bretty Hole Hockey 95, galera. Vamos ver qual é que é do game. Não conheço o game, vamos descobrir junto. Aqui nós temos Restore e Start. Vamos no Start aqui. One Player, Two Players, beleza. Jogo de exibição, Playoffs, Season. Tem Season de vários anos ali, mas vamos na exibição mesmo. O time da casa aqui é St. Louis, Tampa Bay, Toronto, Vancouver, Washington, Winnipeg. West All Stars, West All Stars, Anaheim, deve ser Anaheim. Boston, Buffalo, Calgary, Chicago, Dallas, Detroit, Edmonton, Florida, Hartford, Long Island, Los Angeles, Montreal, New Jersey, New York, Ottawa, Philadelphia, Pittsburgh, Quebec, San Jose, St. Louis, Tampa Bay. E aí voltou, né? Ororonto e tudo mais. Vamos aqui então com St. Louis contra Vancouver mesmo. Ele tá o game, eu não vou mexer porque eu não entendo nada do jogo, né? Então vou deixar assim mesmo. O período, vamos deixar 5. Só quero ver o que nós temos de opções, rapaziada. Tá, eu achei que a gente ia nas opções, mas a gente, eu acho que eu apertei Start e ele seguiu. Ó, e é em perspectiva isométrica. Quem é eu? Tá, eu jogo, eu jogo. Eu jogo pra algum lugar. Pra quem que eu toca a bola? Nossa, eu joguei muito errado. Nossa, o cara pegou de mim. Nossa. O cara me bateu hardmente. Como é que eu passo a bola? Ai, eu passei direto. Calma, 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 calma. Ah, não peguei? Sério? Aqui. Ah, achei que eu tinha pego. Ah, tá, esse botão aqui. O cara tá me batendo aqui. Maldade, maldade. Como é que eu fiz esse gol? Não sei, mas eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu passo. Não sei como é que eu fiz esse gol, galera. Tô com... Eu não consigo acompanhar com quem que eu tô com a bola. Quem é que eu... Tá sem goleiro? Cadê o goleiro? Cadê o meu goleiro? Nossa, ele demora muito pra fazer o chute. Cadê o goleiro, cara? Por que o goleiro sai da porcaria do gol? Que zoado. Cara... O meu goleiro some do negócio? Como assim? Goleiro, você tem que ficar no gol, goleiro. De preferência. É, eu não sei como é que eu fiz o gol, galera. Eu sei que eu fiz o gol porque eu sou muito bom, né? Agora o que tá acontecendo, eu não tenho ideia. Cadê a caixa de coisa? Ai, o cara acertou. Vai, 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 vai. E pega essa bola. Nossa, nossa. Falta, hein. Por que que o goleiro sai do gol, cara? Como assim? Eu não consigo entender. Um lado tem goleiro, o outro lado não tem. É só isso que tá acontecendo. Não sei o que é essa barrinha aqui em cima. Ai, o meu goleiro brotou do nada. Precisa girar isso. Agora tem goleiro. Nossa, o que aconteceu que não tinha goleiro? Nossa, como é que ele defendeu aquilo ali? Nossa, o cara me... O cara me deu uma porrada. Ó, agora tá com goleiro, beleza? Agora, antes eu não entendi nada. Por que que não tinha goleiro? E o carinha caindo do nada? Pega a bola. Os carinhas são muito suados. Foi gol, foi gol. Como é que foi gol, não sei. Só sei que foi gol. Ah, importante. Importante é isso. Ah, não. Eu tô com a bola. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, nem vi que eu tava com a bola. Sai pra lá, rapaz. Dá essa bola aqui pra nós. Uh, quase. Quem vai chegar, quem vai chegar, quem vai chegar, quem vai chegar. Passa pra lá, passa pra lá. Aê, goleirão. Ah, não entendi por que o goleiro não jogou a bolinha. Pegou? Não sei como é que eu fiz isso. Não tenho ideia como é que eu fiz isso. Só sei que foi assim, cara. Só sei que foi assim. Cara, é muito confuso ali, porque é aquela parte que eu fico... Ó, não sei porque como eu fico sem goleiro. Não consigo entender isso. Por que que eu fico sem goleiro? Será que o meu goleiro vai descansar? Mas goleiro, você não pode descansar, goleiro. Será que eu tô mudando alguma configuração ali? O que aconteceu, gente? Quem entra com a bola, gente? Ah, não chegou ninguém. Tá, acabou o período. Beleza. Cara, se tirando a parte que eu fico sem goleiro por algum motivo que eu não tenho a menor ideia, é interessante. Primeiro período, game total. Vamos nessa. Joga pra frente, joga pra frente. Agora eu acho que tem goleiro. Cadê? 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 Alguém pega? Tira a cabeça dele. Eu acho... Eu tô achando... Que eu tava... Qual que é isso? Não sei. Tira a cabeça dele. Tá, eu acho que eu entendi como é que faz o... Pro... Pro goleiro tocar a bolinha. Nossa, nem eu taquei errado. Quem que tá com a bola? Quem que tá com a bola? Pega essa bola. Sai pra lá. Vai atirar na casa do chapéu, rapaz. Doidão, hein? Sai pra lá. Sai pra lá. Opa. Deu ruim. Para de bater em mim, seu maldito. Passa no parque de vinte. Passa no Judson. Interceptivo por vinte e oito. Opa. Pega com desligação do Vasco do Vantão. Passa no esforço. Fourteen. Interceptivo por vinte e oito. Ah, na hora que eu ia... Na hora que eu ia jogar ali. Vai atirar na casa do Batonha. Ah, tá essa aí pra lá. Deu ruim. Dois. Deu ruim. Ai. Ai. 60 Estou tentando chutar de muito longe 60 Quando é o desenho? Toma uma longa 60 Descobre-se Intercepto por 60 Estou roubado por 2 60 Apenas o engana 60 Estou em Volta, volta, volta Eu estava voltando ali Ah, os caras fizeram ali, caras Galera, não esquece Coloca aí nos comentários Se vocês já jogaram esse game Ou se vocês entendem Como é que funciona a regra do Do hockey aqui Porque eu sinceramente O que eu sei de hockey É o que a gente acompanha Nos filmes que a gente via antigamente Que tinha hockey Ah, acabou? Não Tá, cara, corre Corre, patina Ah, o cara roubou Nem vi Ah, para Que defendeu isso É, caras Eu estava definitivamente Tirando o goleiro da jogada Não sei por que motivo Eu tentando chegar na bola É o mais perdido de todos Passou por todo mundo Joguei errado Acabou o tempo Beleza, caras Caras, esse daqui é o joguinho Achei interessante Achei interessante Tirando aquela parte Que eu escondi o goleiro Que eu não sabia Mas agora Eu finalmente Consegui Ver como é que deixa o goleiro Na tela Pelo menos no jogo Galera, eu vou ficando por aqui Não esquece Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Com os amigos Se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos E coloque aí nos comentários Se você já jogou esse game Seja na época do Mega Drive Ou então agora Na época dos emuladores Vai ser legal Para a gente trocar Essa experiência Belezinha? Fico por aqui Valeu, até mais E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho